Só lamento, tivemos que tirar as gordas daqui porque isso é pra crianças abaixo de 8 anos de idade Pode ir embora, vão indo, vão indo, chega, não tem pra vocês, olha, vão indo meninas, não tem É isso aí mesmo que estão falando Assim ó, é complicado as pessoas, é brinquedo pra crianças menores de 20 quilos Gama elástica pra menores de 40 quilos Eu não sei o que essas mulheres querem brincando em pracinha de brinquedo Mais difícil do mundo, assim ó Baraba, baraba, berê-berê-berê Baraba, baraba, berê-berê-berê Baraba, baraba, baraba Beleza, garota! A mulher é só pra criança Não, não é Bahá Uhhh Junto Não tem ruim Lula E quando eu te pegar você vai ficar ouca, vai ficar bojinha, dois dias dentro da rua Aí tá as crianças, ó, as menininhas, foram brincar na pracinha, a mulher mandou sair. Não, é triste mesmo, a turma de peso tava aí. Só lamento, até mais. Tem o C.A. jogando truco aí, ó. Ele só truco, jogar não joga nada, esse bosta. Tá ficando bom? Vamos brincar. Vai, que baita zebra. Esse aqui é o acabamento, mão pelada. Esse aqui é o professor Eder, olha o exemplo que ele tá vendo pros alunos. Aquele ali é o veterinário. Paraguai. Esse aqui é o Guilherme, segurir o cartelete. Aqui é o Peurso, trabalho na Seara. Esse aqui é o meu amigo Cristi, na manutenção. E assim nós vamos encerrando essa reportagem. Esse aqui é o cabeça, ó. Todas o som.